Olá pessoal, se possível, vamos filmar e compartilhar, cada vez mais compartilhamento é melhor pra vocês. Só tem que sair da frente, né? Só tem que sair da frente, né? Senão vai achar que é outro trabalho. Experimenta o violacelo, né? Só tem que sair da frente, né? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Amém. 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 Amém.